E aí galerinha cervejeira, para mais um vídeo para vocês, mais um vídeo da série de mosturação. Vamos falar agora da última rampa de temperatura e nessa rampa de temperatura a gente vai falar sobre o mashout. O que que acontece no mashout? Tem alguns paradigmas aí para a gente quebrar também do que que acontece no mashout. Por que que a gente faz o mashout? Se você quiser saber, fique ligado nesse vídeo. O mashout funciona da seguinte forma. Qual que é a finalidade do mashout? Todo mundo diz que a finalidade do mashout é inativar as enzimas. Para que que eu quero inativar as enzimas se eu não tenho mais amido nenhum na minha cerveja? Eu fui lá e fiz o teste do iodo. Fiz a beta-amilase A62, liberou o amido, quebrou as bolsas grandes, liberou o amido, a beta-amilase cortou todo esse amido e reduziu esse amido para quase zero. O teste do iodo deu negativo. Subi para 71, 72 graus, rompi as bolsas pequenas, liberei um pouco de amido, o teste do iodo deu positivo, só um pouquinho, porque eu liberei um pouco de amido ali, então deu um pouco positivo, mas aí eu deixei a alfa-amilase zerar esse amido e deu negativo de novo o teste do amido. Terminei a beta, terminei a alfa-amilase, medi o iodo no final da beta, medi o iodo no final da alfa-amilase e eu não tenho mais amido para extrair. Para que que eu subo a temperatura para 76, 78 graus? Inativar a enzima para quê? A resposta é a seguinte, eu subo a temperatura, eu vou subir a temperatura, quanto mais eu subo a temperatura da minha amostura, mais liquefeita ela fica. Mais liquefeita, eu quero dizer, menor a viscosidade dela. Então eu subo a temperatura da minha amostura para reduzir a viscosidade. Para que reduzir a viscosidade? Qual que é a etapa do processo que vem depois? Clarificação. E na clarificação é um tipo de filtração, aonde a gente vai usar a camada de grãos para fazer uma filtração natural. E se eu tiver uma alta viscosidade, eu vou entupir a minha clarificação, não vou? Então eu vou subir a temperatura da minha amostura o máximo possível. Na hora que eu chego a 80 graus, eu estou em uma temperatura muito alta, aonde que eu tenho uma agitação muito grande das moléculas do próprio mosto, que acabam batendo na casca do meu malte, e esse atrito acaba extraindo taninos da casca do malte. Então acima de 80 graus, eu tenho uma extração de taninos. É muito grande? Não, não é tão grande assim. Mas quando a gente está falando de uma cerveja comercial, aonde que a gente quer fazer ela com a melhor qualidade possível, ou uma cerveja com uma qualidade melhor, mesmo que você esteja fazendo em casa, você vai tomar esse tipo de cuidado, tá? Eu já fiz algumas cervejas com Meshout acima de 80 graus, e não foi grande a distringência assim não, tá? Fiz só para saber como é que era. Mas enfim, vamos aceitar que, e é verdade, acima de 80 graus, a gente extrai taninos. Então eu vou subir a temperatura da minha mostura a máxima temperatura aonde que eu não gero taninos. E esse máximo é um 78, porque a partir de 80 eu começo a extrair taninos. Então eu subo para 78, e aí tem gente que diz o seguinte, espera 5, 10 minutos para transferir para a panela de clarificação. A minha opinião é a seguinte, o que acontece nesses 5, 10 minutos no começo? Esses 5, 10 minutos no começo, eles vão liquefazer um pouquinho mais, reduzir um pouquinho mais a viscosidade dessa mostura ainda, tá? Vai reduzir um pouquinho mais a viscosidade da mostura. Então é importante, não é tão importante, mas é importante o repouso dos 5 minutos. Só que a minha opinião é não fazer esses 5 minutos de repouso na panela de mostura. Transfere esse mosto para a panela de clarificação. Eu estou falando em uma situação onde eu tenho uma panela de mostura sem fundo falso, e eu tenho fundo falso em outra panela. Transferir a mostura para uma panela de clarificação onde eu tenho fundo falso, e aí eu deixo 10 minutos parado. Esses 10 minutos parado vão fazer com que os grãos aos poucos se assentem e formem uma camada filtrante com uma boa porosidade. E aí a vazão da tua clarificação vai ficar boa. Não faça essa espera, não faça esse tempo de espera na panela de mostura. Faça sim 10 minutos na panela de clarificação, tá? Uma exceção à regra. Eu falei que para que inativar a enzima? Existe um caso onde a gente quer inativar a enzima. É quando a gente quer fazer uma cerveja mais doce usando rampas de temperatura. Quando eu quero fazer uma cerveja mais doce usando rampas de temperatura, vamos supor, eu vou fazer uma single infusion a 69 graus. Eu deixo lá 30, 40 minutos a 69 graus. E nesse tempo de 69 graus, quebrou um pouco do amido, mas eu não tenho tanto amido ainda, tanto açúcar fermentável ainda. Se eu deixar essas enzimas atuarem por mais tempo a 68 graus, essas enzimas vão cada vez mais gerar mais açúcar fermentável. Então, para fazer uma cerveja mais doce usando rampa de temperatura, eu tenho que fazer as enzimas atuarem pouco. Quebrar pouco amido. Deixar a 68 graus por 30, 40 minutos. Para quebrar um pouco só desse amido e deixar bastante destrina. Se eu prolongar isso por muito tempo, se eu fizer uma hora e meia a 68 graus, eu vou conseguir transformar tudo isso em açúcar fermentável. Então, depende do tempo. O tempo aí é importante. O tempo é importante porque a ação enzimática continua. Neste caso, eu quero interromper a ação enzimática para que não gere mais açúcar fermentável. E a 78, 76 graus nessa faixa, eu vou conseguir interromper a ação da alfa e da beta-amilase nesse caso. Então, esse é o único caso de todos em que eu quero realmente inativar as enzimas. Galera, espero ter ajudado nesse vídeo de hoje. A gente falou sobre o Meshout, quebrando alguns mitos aí e falando das verdades sobre o Meshout. Espero que tenha sido útil para vocês. Obrigado. Muito importante para a gente que o nosso canal cresça e que essas informações de qualidade cheguem a novos cervejeiros. É que você dê like nesse vídeo e que você se inscreva nesse canal. Que aí as estatísticas vão fazer com vão promover esse vídeo às outras pessoas e vai levar a boa nova a informação de qualidade para outros cervejeiros. E por favor, comentem. Eu gosto muito de ouvir o comentário de vocês. Se tiver interesse em cursos da Brau Academy, por favor, entre no nosso site cursos da Brau Academy brauacademy.com.br Se você gosta desse conteúdo, isso e muito mais aprofundado a gente tem no curso de tecnologia cervejeira. A gente tem curso de sommelier, de harmonização de cerveja. Sejam bem-vindos ao conteúdo cervejeiro. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.